Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira, dia 28 de novembro e eu tô indo pra escola, mano! Eu não sei o que é ir pra escola já há umas duas semanas. Eu decidi vlogar a minha última semana de aula, mas a minha última semana de aula não dá nenhuma semana, tá ligado? Só dá dois dias porque ninguém quer ir pra escola. Mas hoje, quarta-feira, a gente vai ensaiar pra formatura, que vai acontecer no sábado. Então eu decidi gravar pra vocês, agora são sete e quinze da manhã. Aqui é a mesma história de sempre. Sete horas era pra eu estar na sala, mas eu sou um pouquinho atrasada, propositalmente. Então eu tô saindo de casa agora. Tô com um moletomzinho porque tá frio. Tô com a calça da escola e a minha Crocs, que eu não sou obrigada a nada. E isso daqui, né, que pode ser chamado de mochila. Amigão, vou atrapalhar meu vlog, né, meu? Enfim, então é isso. Decidi gravar pra vocês e espero que vocês gostem. Cheguei! Tô aqui com o Dudão. E agora sim, gente, é só papo de ficar aqui, ó, do jeito que a gente tá. É só papo de jogar baralho, mas não sei jogar baralho, então... Todo dia que a gente vem pra escola, né, pelo menos nos últimos dias que a gente tem vindo, que a gente, no caso, não veio, a gente ficou jogando baralho, dominó e uno, trouxeram o banco imobiliário. Elas tão jogando? A vida de... Não. A vida de... Ali, ó, eles tão. Vou gravar pra vocês. A vida de... Terceira é isso. Terceira não é isso. É que não tem muito estudo. Vamos mostrar os professores conversando. É só joguinho. É. Vou mostrar. E conversa. Olha lá, os professores conversando, Zé, Zilidão, Fernando. Vou mostrar aqui. Fala aí pro meu vlog. Só salve. Fala. Bande-se. O que é esse, viu? Que jogo é esse? É você. Isso é pifo? É presidente. Presidente. Nunca nem vi. Só os fortes. Vamos parar com a descascinha no ar, hein? Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Tudo lá, cara! Essa é a terceira. Ficava vazio. Não, só. Deixa eu bater com o especial. Não, menos com o bloqueio, porque é idiota bater. Não, não pode. Não, o idiota é bater com mais quatro ou com voltar pra lá em mim. É, todo mundo faz isso. Deixa mais quatro pro final. Ah, foda-se, tá melhor aqui, ó. Ah, droga, vai ter que ir pra levanto. Droga. Ah, tem que escolher uma cor, né? Não. Por que não? Óbvio que sim. Quero vermelhinho. Só tem vermelho, só tem azul. Só tem azul. Agora tem diversidade. É o vídeo amarelo, ó. Agora o de São José. É o que vai? É. É o que vai, ó. É? É o que vai. Óbvio que sim. Emp woh teacher daqui. É o que vai ter enquanto vai ter. Eu vim em si. É o que vai ter enquanto. Entra aí. Övo. Eu sou eu. O terceiro A, depois o terceiro B, não sabe isso? Porque primeiro entra o nome, depois entra o terceiro, porque vocês são a A, não tem mais. O terceiro A, depois o terceiro B, não sabe isso? Oi? E o novo? Um. Três. Olha gente, isso aqui dentro. Isso é reprovado. Mais um, já paguei. Reprovado. Então pague isso. E aí, cara? Sim, cara. E aí, cara? Fazendo aqui, o que é isso? E aí, cara? E aí, cara? É isso que a gente quer queira. E aí, cara? E aí, cara? Vocês tem que fazer jogando um dia. E aí, cara? E aí, cara? E aí, cara. Bom dia, gente. Como vocês estão? Hoje é um dia depois do dia de ontem. Eu não sei que dia é hoje, mas é um dia depois. Eu tô aqui terminando um bolo. Hoje, como vocês sabem, acho que eu falei ontem que vai ter um café da manhã. E aí me pediram pra fazer um bolo, então tô fazendo o meu último bolo do terceiro. Hoje é o último dia de aula e eu estou extremamente triste. Eu não tô acreditando que hoje é o meu último dia de aula. Tipo, da minha vida, assim, na escola, sabe? Eu não tô acreditando, juro. Eu já tô com vontade de chorar. Eu tô, assim, animada, vou rir muito, vou tipo... Mas eu aqui já tô com vontade de chorar, gente. Eu juro, não acredito que acabou. Passou muito rápido, meu Deus do céu. Vocês têm noção que agora eu sou uma adulta? Porque, tipo, eu vou pra faculdade, mano. Eu não tenho nem peito direito. E eu sou uma adulta. Ai, ai, caramba. Mas, enfim, é isso. Vou dobrar aqui o bolo. E já falo que eu vou... Olha só. Aqueles fochiquinhos, né? Aqui, pelo menos, eles estão todos lichados. Agora eu vou passar mais cobertura. Vem. Bom dia, mãe. É meu último dia de aula, mãe. Falou isso no vlog, mãe. E aí, mãe? Bom dia, bom dia. Bom dia, mãe. Tô feio. Não, feio não. Tá não. É linda da mãe. Gente, são seis e cinquenta. Eu acho que pela primeira vez... Primeira vez no meu ano que eu vou chegar no horário, ou um pouco antes do horário, vai ser hoje. Não passei maquiagem nem nada. Tô com alongamento de cílios que eu fiz ontem. Eu nem gravei pra vocês. E tá aqui o bolo. Tá bem grande e bem pesado. Mas... Mano, eu tô indo pro meu... Gente, vocês não têm noção. Ai, os pássaros cantando. Tô me sentindo no conto de fadas. Gente, vocês têm noção? Assim, o meu... Não é medo. Mas eu tô assim, besta, porque... Agora minha vida não tem uma rotina, sabe? Se ano que vem eu não me matricular numa faculdade, num cursinho, alguma coisa... Eu não vou fazer nada da minha vida, entendeu? Vai ser férias infinitas. Então... Agora quem vai começar a escrever a minha própria história, quem vai dar o rumo pra minha vida, sou eu mesma, entendeu? Se eu não fizer nada, não vai ter nada. Não vai ser o professor que vai mandar em mim. Não vai ser, sei lá, a escola, o diretor que vai mandar em mim, porque não tem mais, acabou. Ai, eu tô... Eu tô, gente, eu juro, eu não tô acreditando. Isso aqui tá muito pesado, socorro. Ah, eu nem mostrei, né? Hoje eu tô com a calça da escola, tô de biquíni. Não sei se dá pra ver. Isso daqui é um biquíni. E tô com o Nike SB hoje. Porque ele sai fácil do pé, aí se precisar ficar descalço lá no pátio pra correr, aí eu fico. Ai, eu não tô falando nada. Não. Esse filho! Você gostou do meu filho? Amiga, as camisetas são iguais. É só o terceiro aqui, tá? Se não tiver com essa camiseta aqui, hoje a gente não é da pessoa. Ai, meu Deus. Comprou o pão? Pão de queijo. Aí, ó, cafezinho do terceiro. Guarda o seu lado. Dá um salve pro... Você é assaltado às 7 horas da manhã. Bom dia. Fala oi, hein? Ai, meu Deus. Gente, olha! Ai, Isabelle, só você não viu ainda. Eu tô vlogando a última semana de aula, que no caso a semana dura duas... Né, mas... Ó. Ih, já tá vacinando aqui. Fala aí, Dudão. Tá bom. Suave. Nosso café da manhã tá ali. Tô com fome. Vou gravar os meninos. Eles estão... Vou gravar, vou gravar. Os meninos aqui jogando futmesa. Columbo com a camiseta do terceirão. Ó, o filho do Marcelo. Vamos ali nas outras mãos. Minas... E aí, Vitória? Fala oi. Fala oi pro vlog. Olha que bundão, hein? Ai, para com isso! Ai, para! Vivião, Secate... Eu também tenho certeza. Tem mais alguém que eu ainda não filmei? A Murilo. Já filmei. E esses filhos lá em cima? Ai, eu fiz. Você viu ontem. Ai, eu tô me achando. 8h40? Esse é o professor de arte. Fala aí o mantra, o mantra. O que você viu ontem? Me aprovou. Me aprovou. Me me aprovou. Eu. E aí, vai estar mó gostosa na formatura, hein, loirona, é a loira do Tiã. Eu estou cumprindo a minha promessa dos pirulitos, logo no início do ano, onde eu prometi, foi uma enquete que nós fizemos na sala de aula, onde eu prometi esses pirulitos, dada a promessa, eu estou pagando os pirulitos, inclusive, fazendo uma analogia, eu cumpri pirulitos de coraçãozinho, devido ao amor que eu tenho por esses alunos. Ai, que grande. A senha chorou. Ai, vamos tirar dois ou um. Vamos, dois ou um, vai sair, eu nem sei brincar de frente, vai. Dois ou um. Sai. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Dois ou um. Saiu, Tati? Não, exatamente. Caramba, saiu? Não? Dois ou um. Dois ou um. Ui, não. Dois ou um. Tá muito rápido, gente. Dois ou um. Vocês vão ficar até amanhã. Dois ou um. Tira o teu lado. Tá com a Lívia, fala aí, Lívia. Vai contar aqui na parede, hein. Até 70. 60. 60. Vai, vai, vai. O Lívia tá com o Pedro. Tá com o Pedro. Aqui não, aqui não. Aqui não. Ele vai ver o pé de vocês aí, aí embaixo. Não pode. E meia da manhã, falar oi daí, Damás. Só come. Opa. Peguei. Caralho. Eu lembro dessa música, eu até choro, mano. Era o São Paulo do título da nossa. Ai, joga. E aí, a gente tá tirando. É, né, mano. Vou logo comer uns 5 pães com manteiga. Tira a foto da mesa, Gigi. Vou tirar. Calma aí. Vem aqui, vamos lá. Ai, é assim. Só pra dar, gente. Só pra dar, gente. Aí, mimão, o pão que você trouxe. É da hora, gente. Bom pão, né? Sim. Tá bom? Tá bom? Ótimo. Eu que fiz, hein? Só que vou jogar porque não é bom. Obrigado. 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 Ela viu o cabelo do ronco, hoje eu não sei daí o cabelo do ronco. É a Ânimo que fala, né, Piu? Tchau! Tchau! Olha a nossa sala de troféus. Só quem tem futebol, hein? O mapa aqui, ó. Onde está o mapa? Olha a realidade de cena agora. Só deu certo! Ah, Felipe! Mano, mostra o seu peito! Mostra o seu peito! Uma bosta, uma bosta! Passa a sua camiseta! Ah, não! 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 Se tenha wiele. Vai! Vamos Aí! Vamos Aí! Vamos É tudo! Olha a palavra! Vamos lá! Eu pedi só um cabelo É uma rodinha, outra no cabelo É só o sejima É uma rodinha, outra no cabelo Sim, foi promovida pelo conselho, méritos e professores Veio Yasmin, foi promovida pelo conselho, méritos e professores Lívia Alves, foi promovida pelo conselho, méritos e professores Petha Feia Eu passei Eu passei Eu passei Eu passei Eu passei Passava pelo conselho? Eu passei Acabou 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 Eu passei Eu passei de ano Pelo conselho Mas passei Amiga, eu passei de ano Amiga, eu passei de ano Acho que eu primeiro vou passar Acho Eu tô muito feliz Vocês não tem noção Não vai dançar do verão Eu passei pelo conselho Mas eu tô Felizona Parabéns É a oração Deu certo Passamos Amor Tá feliz Parabéns Tá feliz Vamos fazer nossa caladora Ah, eu não coloquei o meu! Abre aí, por favor. Obrigada. Licença. Vou falar pra vocês. Eu fiz. Você não queria? Você tá me filmando? Mas que é a primeira, hein? Que honra! Eu vou escrever isso aqui. Estourou! 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 Esse professor tá dormindo? Comendo aí, ó! Só comendo! Só comendo! Todo mundo tá aqui assinando! Todo mundo tá aqui assinando! Viva! Viva! Cê é quase um, dois, um! Viva! 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 vai pedreiro essa é para os olhos, um com o truco vai pedreiro 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 a gente bateu o ponte com a posto leva acabamos com a guerra de gente olha essa situação das pessoas está todo tem baixo no meu cabelo sim toda molhada mas é muito bom a gente muita fala no terceiro ano vai ficar muito triste abaixo a cabeça na parede vem vini todo mundo ouviu só um tuf é abaixo a cabeça na parede não só comem amigão olá pessoal tudo bom vocês em pantera exatamente 11 e meia da noite tornando de editar esse blog agora já vou postar pra vocês eu tô muito feliz estou muito realizada tô assim com o coração cheio de amor eu tô eu tô desacreditada ainda meu acabei a escola eu acabei a escola tipo segunda feira não vai ter aula ano que vem eu não vou tá lá para fazer minha matrícula eu tô besta assim mas eu eu terminei esse terceiro ano com um coração muito cheio de amor eu sei que esse ano não foi só tipo coisas boas a gente brigou muito discutiu muito discordou muito porque as duas salas querendo não tem sim uma uma desigualdade assim de opinião vamos dizer assim mas assim quando é para a gente se unir a gente se une faz um trabalho muito grande muito bom a gente se une faz tipo tudo certinho então esse ano a minha escola que eu estudei eu estudo lá 13 anos se eu não me engano 12 ou 13 e é um lugar que eu sinto muito amor eu me sinto muito bem lá me sinto familiarizada eu tenho intimidade com todo mundo desde tipo a tia da limpeza até os meus amigos até tipo o diretor coordenador então eu eu me formo num lugar que eu fui muito feliz que a maior parte da minha vida foi nesse lugar que pessoas de bem estiveram comigo pessoas de mal também só que essas pessoas de mal só me fizeram amadurecer e as de bem vão estar comigo até o último dia da minha vida se deus assim nos permitir e eu tentei lugar como sempre pra mim mesma e pra ter um conteúdo aí pra vocês tava sem postar vídeo há um tempo porque eu não tô conseguindo exportar meus vídeos não sei que problema tá dando mas eu não tô conseguindo mas tô tentando voltar minha formatura depois de amanhã eu vou logar pra vocês um pouquinho da formatura um pouquinho assim né sem falar um pouquinho aí o vídeo fica com meia hora mas eu espero que vocês tenham gostado obrigado por todo mundo que mano fez parte da minha vida não só de estudar comigo ou de ser um funcionário da escola mas as pessoas tipo de fora que sei lá quando tava sei lá nervosa com o tcc me acalmaram estiveram comigo isso eu vou falo desde a minha psicóloga até tipo a pessoa que tava me relacionando até meus amigos até minha vizinha até qualquer pessoa é gente sempre se você tá tipo só no primeiro e segundo ano aproveita muito porque vai sentir saudade tipo acabei agora não deu nem tempo de sentir saudade mas eu já tô sentindo falta sabe já tem aquele vaziozinho no meu coração e esse ano também quero falar que foi um ano de muitos altos e baixos eu acho que eu nunca fui feliz tão feliz e nunca fui tão triste nunca fiquei tão triste em um ano só sabe porque é que nem hoje meu dia foi perfeito foi meu maravilhoso aí agora de noite eu tô mais ou menos assim sabe por algumas coisinhas e o ano inteiro foi assim sabe no dia eu falo nossa ganhei um carro meu deus presentaço e aí de noite eu falo nossa perdi um parente tá tipo assim altos e baixos nesse 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 nível assim de tá muito 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 feliz do nada acontecer alguma coisa fica muito 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 triste e foi um ano que eu cresci muito amadurece muito eu tô me imaginando já mulher ano que vem eu não me sinto preparada mas eu sei que isso vai acontecer e é inevitável então muito obrigada por vocês que assistiram por quem fez parte da minha história porque ainda vai fazer e é isso eu não me motivou logo na escola eu tô gente eu tô bem ai a gente vai acabar por aqui senão vou chorar espero que vocês tenham gostado clique em gostei aqui embaixo comente aqui embaixo e aproveita muito se você tá no terceiro ano mano aproveita muito tirar muita foto pede desculpa se alguém tá brigado não deixa tipo o tempo é precioso demais então não deixa que o orgulho ou qualquer coisa do tipo que não seja o amor tipo prevaleça em você ou nos seus relacionamentos porque você vai sentir saudade então aproveita enquanto você tem tá bom obrigado até a próxima Obrigado.